Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, que vos parece, um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, O primeiro, então Jesus lhes disse, Em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Que parece o propósito desta liturgia, este final de semana, Abrindo o mês missionário, Falando a cada um de nós, Iniciando uma nova semana. A palavra de Deus que é sempre dirigida a nós para nos orientar e nos formar. Hoje, a palavra de Deus chama a nossa atenção Sobre a nossa conduta. Sobre a nossa conduta. O que significa isso? Nós tomamos como ponto de partida A nossa vida A luz da palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus deve ser a referência na nossa vida. Sempre olharmos para a palavra de Deus Para, então, compararmos com a nossa vida, com as nossas ações. A primeira leitura de hoje Chama a nossa atenção Através do profeta Ezequiel. Veja, o Senhor Deus dirige uma palavra ao povo Através do profeta E esta palavra é uma chamada de atenção por quê? Primeiro, porque o povo estava levando uma vida muito depravada. Estava vivendo uma circunstância muito distante daquela que o povo deveria viver A partir da palavra de Deus O povo tomava um caminho diferente daquele que Deus propunha Para poder chegar até ele Então, o povo transviado, isto é, fora do caminho do Senhor Ouve do Senhor esta palavra de advertência em primeiro lugar Porque o povo que começou a fazer coisas erradas Começou a viver de modo errado Não admitia o seu erro Não admitia a sua falha Não admitia e não reconhecia os seus pecados E para justificar os seus pecados Eles, então, se voltaram contra o Senhor Deus Parece um absurdo Mas era exatamente isso que estava acontecendo O povo todo, vivendo no erro Fora daquilo que a palavra propunha E ao mesmo tempo Julgava ainda no direito De falar de Deus Vamos traduzir isso em miúdos Vamos entender o que se passava na época do profeta Ezequiel O povo vive errado E aí ele diz assim Não, mas Isso aqui não tem problema Mas você está errado Além de não, não Não tem problema viver assim O errado é Deus O errado está a palavra de Deus Entende o que estava acontecendo? Eles estavam no erro Então eles colocavam Não aceitavam E justificavam isso Como se fosse a palavra de Deus Que estivesse errado Mas a gente para e pensa Mudou alguma coisa Na época do profeta Ezequiel Para os nossos dias? Não mudou nada Não mudou nada Porque algumas pessoas Vivem no erro E para não mudar de vida A luz da palavra de Deus Ele vai dizer o que? É que a Bíblia A Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus? Pois é A Bíblia Ela é ultrapassada A Bíblia é ultrapassada A Bíblia é antiquada Ela não está de acordo Com nossos tempos A Bíblia não se evoluiu A Bíblia não acompanha A modernidade Então é a Bíblia que está errada Não é a nossa conduta Que está errada É a Bíblia É a palavra de Deus Que está errada Então era isso Que estava acontecendo No tempo do profeta E aí Deus vai falar Para o povo Veja bem A palavra que Deus fala Através do profeta Ele diz assim Vocês andam dizendo Por aí Que a conduta do Senhor Não é correta Ou seja Que aquilo que o Senhor propõe Não é o correto Que tem que viver Do jeito que eles querem O Senhor Deus vai dizer assim Ouvi Vós Casa de Israel É a minha conduta Que não é correta Ou antes É a vossa conduta Que não é correta Então Deus chama atenção Para e pense É a palavra Que está errada Ou é a conduta Nossa que está errada Se nós fazemos Uma coisa E a palavra de Deus Diz outra Quem é que está errado Nessa história É a palavra que está errada Se eu roubo Mas a palavra de Deus Diz Não roubarás Ah mas eu roubei Por necessidade Mas a palavra diz Não roubarás Quem está errado Se eu mato A palavra dos mandamentos Diz Não matarás Mas se eu mato Quem está errado Os mandamentos de Deus Ou eu Aborto É pecado É morte É matado A palavra de Deus Diz Não matarás Quando se faz Quando se pratica Voluntariamente Deliberadamente Por vontade própria Por egoísmo próprio Quem é que está errado Percebem A primeira leitura Chama a nossa atenção Quanto a isso É olharmos A palavra de Deus Os mandamentos Da lei de Deus O que que está dizendo E a nossa conduta A nossa conduta Está se adequando A palavra A nossa conduta Está de acordo Com a palavra Ou não Porque nós somos Muito de Falar E pouco De Fazer Falamos muito Falamos muito Falamos Que amamos A Deus Sobre todas As coisas Mas na hora De observar Os mandamentos De Deus A gente prefere Fazer do nosso jeito Falamos Que Deus É o Senhor Da nossa vida O Senhor Significa Que Ele exerce Um domínio Sobre a nossa vida Mas na verdade Na prática Quem está dominando A nossa vida E nossos instintos Somos nós mesmos Não é Deus Então há um desajuste Entre aquilo Que às vezes A gente fala E aquilo Que a gente Faz É por isso Que no Evangelho Jesus conta Essa história Que antes Falando para o sacerdote E os anciãos Do templo Aí Ele faz Essa comparação Olha Um homem Tinha dois filhos Tinha que alguém Fazer um trabalho Para ele Ele pediu A mesma coisa Para os dois filhos Um deles Falou Não quero Veja Ele respondeu Ao pai Dizendo Não quero Fazer isso Olha Quando O homem Pediu um favor E Ele disse Que eu não quero Naturalmente Está impristo Que Ele queria Fazer a vontade Dele E não a vontade Do pai Se o pai Pediu uma coisa Ele não quis fazer O que ele estava fazendo A vontade dele Não a vontade Do pai Mas depois Ele se arrependeu Do que ele falou Foi lá E fez Mas o segundo filho Respondeu prontamente Para ficar bem Na fita Responde para o pai Pode deixar Deixe comigo Vou lá fazer Mas não foi Não foi E aí Jesus Jesus pergunta Quem é que fez A vontade do pai Aquele que falou Que não queria fazer Mas depois foi fazer Ou aquele que falou Que queria fazer E não fez O evangelho de Mateus Diz assim Nem todo aquele Que diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas que impõe Em prática A vontade De meu pai Que está nos céus Não é de falar É de Fazer Não basta Às vezes A gente falar 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 Fala-se muito De amor ao próximo Fala-se muito De caridade Fala-se muito De perdão Fala-se muito De união Fala-se muito De concórdia Fala-se muito De muita coisa Mas quando a gente Olha a nossa volta Continuamos Tendo um mundo Injusto Um mundo desigual Um monte de gente Fazendo maldade Uns aos outros Fala-se muito Mas se faz pouco A liturgia Quer chamar A nossa atenção Para isso Qual é a nossa coerência Entre aquilo que falamos E aquilo que fazemos Às vezes É melhor Não falar Mas fazer o bem Viver O que a palavra fala É por isso que São Paulo Vai dizer na segunda leitura Uma dica que São Paulo Diz para nós Na segunda leitura Como que a gente pode Ajustar A nossa prática Com o nosso discurso A partir da palavra de Deus São Paulo vai dizer Tem um jeito Tem um caminho Qual é o caminho? O caminho é Conformar a nossa vida A vida de Cristo É ter em nós Os mesmos sentimentos De Cristo É isso que São Paulo fala Tende em vós O mesmo sentimento Que existe em Cristo Jesus Aí eu me lembro Daquela saudosa Musiquinha Que eu ouvia Quando eu era Um pouco mais jovem E muitos aqui Certamente já devem ter ouvido Aquela musiquinha Do padre Zezinho Amar como Jesus Amava Falar como Jesus falava Viver como Jesus vivia Sentir o que Jesus sentia É isso que está faltando Para nós É isso que falta Para a gente Porque quando a gente Começar a viver assim Como Cristo Começar a ter em nós Esses sentimentos de Cristo As nossas palavras Estarão de acordo Com as nossas ações Por quê? Porque Cristo não foi Um homem só de palavras Ele foi de palavras E ações Sobre tudo isso Na obediência Até a morte E morte de cruz É por isso que nós Precisamos aprender Sempre A partir da palavra de Deus A coerência De nossas ações Fala menos Faça mais Viva melhor Viva o evangelho Não seja Alguém que fala Fala, fala Mas vive totalmente diferente Nós não somos A igreja A religião Da fala Nós somos Do testemunho É o testemunho Que converte É o testemunho Que muda a vida É o testemunho Se a gente Testemunha A gente Faz muito Mais Do que se estivesse Fazendo um discurso Porque o testemunho Ele converte Ele toca Ele fala Antes de falar Tem que fazer caridade Vai lá E faça caridade Quem tiver Fazendo a caridade Vai aprender O que é caridade Como ensinar Uma criança A primeira coisa Que as crianças Vão ver Quem é É o modo Como os pais Vivem Não adianta o pai Falar Que tem que viver Bem Que tem que viver Tem que fazer O bem Tem que ir para a igreja Que tem que rezar Quando o pai E mãe Não vivem Bem Vive brigando Vive xingando Um ao outro E não vai na igreja Não reza O que o filho Vai entender A palavra Que o pai diz Você tem que rezar Vai valer alguma coisa Não Porque a prática Dele é diferente Como aquele pai Que falava para o filho Filho Você tem que ir para a igreja Você tem que ir para a missa Todo domingo Tá Você tem que ir lá na missa Aí o filho ia na missa Mas o pai não ia Ficava em casa dormindo Aí um dia O filho resolve Perguntar para o pai Por que o senhor me fala Para eu ir à missa Todo domingo Mas o senhor não vai Vai lá Porque é bom para você Você tem que seguir Os caminhos de Deus Mas ser bom para mim Não é bom para o senhor Perceba a diferença Da fala com o testemunho O testemunho fala mais Sejamos coerentes Tomemos a palavra Como rédea de nossa vida Guie a sua vida Pela palavra Guie a sua família Pela palavra Conduza todos Todos os seus atos Pela palavra O que que a palavra Me diz É isso que eu vou fazer Nem todo aquele Que diz senhor O senhor Entrará no reino do céu Mas quem põe em prática Esta palavra É quem vive Esta palavra É quem entra No reino do céu De discurso O mundo está cheio Falta testemunho Testemunho É o que falta Peçamos a Deus Peçamos a Deus Irmãos Que possamos ser Uma igreja Verdadeiramente Testemunho Do evangelho Que cada um De nós Que a igreja Sejamos um instrumento De Deus Que possamos Testemunhar Deus para o mundo Conduzir Não por palavras Mas pelo exemplo E que esta palavra Toque no nosso coração E que a gente Busque o senhor Como falava Domingo passado A liturgia Que a gente Busque o senhor Enquanto é tempo Enquanto é tempo Não percamos A chance Não percamos A chance Que o senhor Nos dá Que esta palavra Toque em nós Que nos ajude Que o Espírito Santo Nos fortaleça Nos anime E nos encoraje Na missão E na luta Para que possamos Ser verdadeiros E autênticos Cristãos Quinta-feira Passada No evangelho Jesus falava assim Sobre Natanael Eis aí Um israelita De verdade Um homem Sem falsidade Será que hoje Jesus olharia Para nós E diria assim Eis aí Um cristão De verdade Um cristão Autêntico E sem falsidade Reflitamos isso A luz da palavra Na nossa vida Então vai-nos Seja nosso senhor Jesus Cristo Agradecimentos Agradecimentos Que o Senhor Agradecimentos 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 Agradecimentos